E aí, minha gente? Aqui quem fala é a Raíssa Soares do canal Gaveta Mix e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um álbum de recordação com suas fotos bem legal. Vamos lá? E aí que eu postei um dia desses uma foto de um álbum de recordação que eu estava fazendo pra dar de presente e como estava ficando bem legal, eu resolvi filmar alguns momentos do meu celular mesmo e também postei, acabei postando uma foto no Instagram e como teve muitos comentários, muita gente pedindo pra fazer vídeo, resolvi fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu resolvi fazer esse álbum de recordação. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do passo a passo, só pra dar uma explicação bem rápida o que eu usei pra montar esse álbum foi esse caderno bem grande ele tem uma capa de couro, mais pra frente eu vou explicar mais detalhes sobre ele eu e meu esposo ganhamos de presente de casamento de um dos nossos padrinhos e a gente tinha decidido fazer algo que a gente tinha muita vontade que era um álbum de recordações, não apenas pra mostrar pra amigos que viessem visitar a nossa casa mas porque às vezes a gente registra tanto os nossos momentos e deixa isso no digital só que a gente não tem o hábito de ter isso materializado fisicamente eu acho muito legal você ter isso como um hábito então como vocês gostaram, vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês como é que eu fiz a primeira coisa que a gente vai precisar é de um caderno sem pauta esse daqui ele é grande, assim, no tamanho de uma folha 4 mais ou menos, um pouquinho maior então se você não tem um caderno como esse, eu vou mostrar algumas opções vocês podem adquirir um desses cadernos Moleskine é... deixa eu mostrar aqui vocês também podem produzir um, eu já ensinei aqui no canal como fazer, então vai estar aqui linkado na verdade eu já ensinei dois modelos de cadernos que vocês podem fazer em casa 100% manual um dos modelos era inspirado nesse modelo aqui da Moleskine na verdade esse não é Moleskine, isso aqui é Cícero é... mas meio que ficou consagrado o modelo, como modelo Moleskine mas não é, viu gente além do caderno, você precisa de fotinhas já já vou explicar qual foi o esquema aqui dessas fotos a gente vai precisar de canetinhas pra escrever e coisinhas pra decorar você pode usar esses carimbos pode usar post-its fitas decorativas adesivos, recortes, ilustrações e o que mais sua criatividade e seu gosto permitir e enquanto eu for montando eu vou mostrando pra vocês o que eu usei e vocês vão ver que vai ter uma pequena variação da imagem porque eu já gravei a primeira parte da montagem do álbum na verdade ele já tá aqui com algumas coisas feitas porque eu montei pra dar de presente pro meu marido mas eu não concluí tudo eu deixei o resto pra terminar com vocês pra você criar o álbum você pode tentar montar algo em ordem cronológica que foi como eu fiz ou montar um tema escolher, por exemplo uma viagem específica que você fez alguns momentos específicos que você estava presente com essa pessoa algumas datas especiais algo assim mas eu decidi fazer por ordem cronológica meio que fazendo um resumo mesmo da nossa história então vamos lá vamos falar das fotos aqui eu tenho um espaço bem grande a folha é maior do que a 4 então eu poderia usar aquele padrão normal da 10 por 15 mandar revelar mas eu queria que fosse menor que eu pudesse colocar várias numa página só como eu fiz aqui, por exemplo então o que eu fiz? tem aquelas câmeras instantâneas tem a Instax essa daqui, por exemplo é uma foto feita nessa câmera instantânea então eu peguei as dimensões tanto da moldura externa e da moldura interna e fui pro Photoshop e editei foto por foto coloquei no padrão então numa foto daquela 10 por 15 cabiam duas fotos dessa pequenininha aqui então eu encaixei nesse tamanho mandei imprimir normalmente e depois eu cortei no tamanho que eu queria, certo? assim eu tenho várias fotos na dimensão que eu queria dessas fotos aqui, certo? algumas delas vão ser dessa câmera e outras são que eu mandei fazer mas agora, se você não domina uma ferramenta como o Photoshop, por exemplo não quer ter esse trabalho todo tem alguns editores online e alguns aplicativos que vocês podem usar um que eu posso indicar agora pra vocês que eu sei que funciona bem é o PicMonkey vou deixar aqui o endereço aqui na tela e na descrição do vídeo isso não é um publi, viu gente? é só uma indicação pra vocês porque eu sei que vocês iam me perguntar mas depois se vocês quiserem que eu mostre todo o passo a passo, tudo bem direitinho eu posso trazer pra vocês anteriormente eu já tinha feito algumas mas assim, de tamanho grande que eu fiz pra usar na decoração mesmo tem vários aqui a gente usou também na decoração do casamento no noivado e é super legal eu acho uma das melhores formas de você usar foto pra decorar é usando esse formato da Polaroid mas aí, como eu disse eu escolhi esse tamanho menor esse padrãozinho aqui pra montar esse álbum além das fotos, o que eu usei pra decorar? pra colar essas fotos eu comecei usando fita dupla face eu comprei essa fita aqui que ela é bem fininha e eu colocava duas assim, em cima e embaixo mas eu vi que não tava colando bem e ficava assim, algumas sobras então eu peguei cola branca mesmo e eu acabei colando todo o resto com cola branca mesmo mas mesmo assim existem outras formas de você fazer eu vou mostrar aqui algumas uma coisa importante é que vocês vão ver que o meu álbum ele é bem neutro eu não usei muito canetas coloridas post-its essa daqui que tá aqui na verdade é um lembrete pra eu procurar uma foto que eu deixei aqui e eu usei só uma caneta preta mesmo mas vocês podem usar até eu deixei aqui separado vocês podem usar canetas coloridas eu acho que fica bem bonito na verdade quanto mais cor você quiser usar se for assim do seu gosto tiver a ver com a proposta do álbum que você quer fazer eu acho que pode apostar mesmo acho que vai ficar super legal mas eu tentei compensar isso variando com os acessórios que eu usei certo? então uma das coisas foi essa fita aqui que ela é brilhosa né? um washi tape que você pode comprar eu tenho essa outra aqui também eu procurei bastante aqui na minha cidade e eu tava precisando com uma certa urgência e não achei muita variedade mas essa daqui é bem legal que por ser brilhosa ela dá um... então o que eu fiz eu cortei elas mais finas e fui colocando assim como detalhe nas pontas de algumas fotos certo? fui variando entre elas ó botando assim um pouquinho só ou colocando ela toda larga assim prendendo e aí você usa da sua criatividade e você pode ver que dá pra variar mesmo usando apenas uma fita que foi o que eu fiz eu usei só essa fita aqui brilhosa eu comprei duas com medo de não dar conta e eu fui prendendo assim de forma aleatória uma outra dica que vocês podem usar pronto eu vou pegar essa página aqui que é a página do casamento e vou mostrar pra vocês uma outra coisa bem legal que vocês podem fazer são essas canteirinhas aqui deixa eu tentar organizar pra mostrar pra vocês eu encontrei elas pra vender numa papelaria e também numa loja que vende material pra scrapbook ela é assim um pedacinho de papel eu vou ver se eu coloco um molde também caso alguém queira fazer manualmente essas daqui eu mesma fiz na Silhouette uma máquina de corte eu vi algum canto e eu mesma montei eu não lembro porque faz bastante tempo já que eu tenho isso daqui uma das formas também caso você não queira colar a foto no álbum pra não estragar sei lá não perder você vai usar essas canteirinhas aqui você prende na foto e você coloca a cola aqui certo? e aí você cola aonde você quer no álbum então é uma forma bem legal porque além disso você tá decorando né deixando mais bonito é sempre um elemento que você puder adicionar você vai ver que vai dar uma vida a mais eu não domino muito as técnicas de scrapbook mas eu percebi que quanto mais elementos diferentes por exemplo não só fotos não só encher de foto mas quanto mais você puder variar em coisas que você vai poder colocar como adesivos outras coisas e ir adicionando vai deixar a estética mais bonita uma outra coisa é que eu tinha visto na internet eu não lembro agora o lugar mas se eu encontrar eu mostro pra vocês umas molduras pra essas fotos polaroides então eu peguei um papel adesivo e eu mesma montei no photoshop algumas moldurinhas e aí eu cortei e aí é só você colar deixa eu mostrar aqui pra vocês é adesivo né e tem o que eu tenho que mostrar pra vocês são os adesivos eu também fui em busca dos adesivos mas foi bem em cima da hora e não achei uns adesivos legais que combinassem com o que eu tava montando imprimi nessas folhas em papel adesivo e depois cortei e saí colando aqui algumas arvorezinhas então eu peguei assim alguns desenhos preto e branco assim que eu achei que tinha mais a ver com o que eu tava montando deixa eu ver se tem mais alguma dica ah fora isso tem esses coraçõezinhos que eu peguei esses carimbos de corte sabe que é uma ideia bem legal e bem fácil e econômica também pra vocês decorarem tem esses carimbos de recorte uns pedacinhos que você pode colar na página fora isso acho que por último que eu esteja lembrando das dicas que eu já dei pra vocês foi essa rotuladora aqui deixa eu mostrar pra vocês de partida que faz essas etiquetas aqui que são bem retrô foi um elemento que eu acho que fez muita diferença então o que eu fiz eu marquei algumas datas especiais aqui por exemplo em 2013 eu fui marcando os anos na linha do tempo na Diana que começa em 2014 dia do casamento eu ainda não terminei todo o álbum e aí eu vou terminar de decorar e vou mostrar pra vocês um pouquinho mais das imagens de como ficou eu espero que sirva de inspiração aí pra vocês que vocês tenham várias ideias e aí deixe algumas dicas aí nos comentários vocês que de repente já montaram ou enquanto estavam vendo tiveram alguma outra ideia então vai compartilhando aí com a gente e eu espero muito que vocês tenham gostado e que isso de repente vire um hábito pra vocês sempre registrarem os momentos e guardarem que isso realmente torna tudo ainda mais especial e aí e aí Música Então é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado Caso vocês tenham alguma ideia, alguma sugestão do que eu poderia fazer a mais nesse álbum Deixe aqui nos comentários Se vocês gostam de mais ideias de papelaria como essa que eu fiz pra vocês Também deixe aí o seu joinha E compartilhe com seus amigos E sim, se você não é inscrito, aproveita agora pra se inscrever antes que você se esqueça Um cheiro, eu vejo vocês na próxima semana E agora é sério, próxima semana tá combinado Tchau, tchau